Marcio, tá gravando hein, dá um oi pra galera aí, sem falar, ai pai, vou viajar, vamos lá, pedala aí, não sei gago, vem com o pé do mal aí, e aí caralho, revimento, revimento, passa aí, passa aí, passa vocês aí pra frente, passa pra frente, e aí Paulinho, vai pra onde Paulinho, passear, vai pra onde, pro norte, vamos pro norte, vou dar um close no calango main, vai lá, vai lá, continua a caminhada aí pra frente, mas mozinha acelera aí, acelera só pra você, tá gravando muito, vai, fazer uma entrevista, vambora, vamos pro norte, é do Mesh, olha lá, pega aí irmão, vamos para a parte da foto aqui, é, parceria, 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 Dá um salve pra galera aí, maneta, aí salve, caralho, 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 car O que é isso? Estamos na estrada, caminhão para na Piacabo, hein? Aí, Gago! Para na Piacabo! É nóis! Olha o lerdão! Olha o descidão! Aí, Gago! Dá um salto! Eu ainda estou morrando! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Canto, vai pro canto aí, Gago! Falou, tio! Vamos lá, Grilo! Pedalando! Olha essa foto aí! Aí, irmão! Vamos lá! Bora, Mãozinho! Mais, hein? Tá pesado aí, irmão? Tá aguentando? Vamos embora! Pode parar! Muito sol! Muito calor! Tá lindo! Vai ter que ir logo do pé sem companhia! Tá, bicho bom! Olha os carros aí! Vai ter que ir na rata! Tá em bicicleta! Saúde! Tá bom! Lógico! Deixa eu mostrar um pouco da mata aqui! Como é que é! Como é que é! Aí, Gago! Dá um salve aí! Salve a natureza! Salve a natureza! A magrela! Tá bom! Dez e meia da manhã, hein! Tranquilo! Vamos lá, vamos lá! Vamos continuar a viagem aí, Gago! Consegue filmar, Gago? Consegue filmar, Gago? Não, não! Vai lá, irmão! Vai na frente! Pera aí, Gago! Vai, filha da... Tem barulho de água já, hein! Quase que... A água nem se cura, cura! Se cura, cura! Né! Dá boa? Tá, né, tá? Vou dar uma prova da água aqui Vamos lá Vai dar boa Maravilha Retinho de água É isso aí, tá? Tá ruim a água ou pônei? Espera essa água, hein? Boa, boa Mas tudo aí já cura Vou até lá retinho, cara No horizontal, no horizontal Tem que aparecer a cabeça, né? Maravilha, hein? Espera, né, velho? Vamos! Puxar mais pra cima, velho Vamos! Vamos!